Quem trabalha fora geralmente costuma fazer uma pausa no meio do dia pra almoçar, não é mesmo? E o bolso costuma pegar quando almoça fora. Hoje o Vida e Saúde vai dar algumas dicas pra você de retomar um antigo hábito que é levar o seu alimento pro trabalho. A famosa marmita, marmitex, não sei como você costuma chamar. A gente tá aqui com a doutora Nádia, tudo bom Nádia? Tudo bem Carol? Ela é nutricionista e vai dar algumas dicas pra mim e pra você sobre esse assunto. Nádia, quando a pessoa decide levar o seu próprio alimento pro trabalho, você acha que é uma boa medida? É ótimo. Além das pessoas comerem melhor, mais saudável, elas vão economizar. É uma forma mais fácil de comer mais corretamente, de comer o alimento adequado, optar pelo alimento mais saudável e fugir das tentações, porque às vezes vai no restaurante e sempre vai ter a fritura, o alimento com mais gordura e as pessoas acabam caindo em tentação. E tem algumas preparações que nem fica tão legal levar de marmita, né? Então acaba evitando. Exatamente. Os alimentos cozidos, refogados, vão ser sempre mais fáceis de serem aquecidos e ficarem com consistência e sabor gostoso, né? Depois de serem aquecidos, reaquecidos, né? E você tem alguma dica assim? Vamos começar do princípio então. Na hora de comprar, a gente precisa ter atenção especial com alguma coisa? A mesma atenção de sempre. Então o alimento quando a gente vai comprar, principalmente as verduras, os legumes, tem que estar com uma pele mais íntegra, o alimento não pode estar amassado, né? Essa verdura, esse legume com aspecto de amassado ou furado, porque algum bicho, algum micro-organismo pode ter perfurado esse alimento. Então aquele aspecto mais saudável, né? Principalmente as folhas, as verduras, a gente deve, se não forem folhas e verduras orgânicas, é bom a gente sempre desprezar as folhas mais externas, que são as que receberam mais agrotóxico. Então procurar sempre desprezar aquelas folhas de fora. E se possível optar pelo alimento orgânico, né? E até optar por plantar algum desses alimentos em casa. Eles são fáceis de crescer, não exigem muito cuidado, a não ser que você coloque água todos os dias. Então também indico para os pacientes, além da marmita, em procurar algum cantinho em casa, algum vazio e plantar algumas verduras, também é bem-vindo. Legal, ótima dica. E na hora de preparar os alimentos? A gente pode preparar normalmente, vamos supor que você fez uma refeição no final de semana. Ah, quero levar na segunda-feira alguma coisa. O cuidado maior é na hora de armazenar? Sim, é onde tem que ter mais atenção. É claro que no preparo sempre tem aquelas orientações do preparo mais saudável. Então procurar não adicionar muito óleo na preparação, a comida mais sequinha. Esse sabor não vai vir só do óleo, sim dos temperos. Então do alho, do sal, não adicionar muito sal, as ervas, tudo isso vai ser bem-vindo nesses alimentos. Só que tem que ter uma atenção, mesmo que você não vá trazer esse alimento como marmita no trabalho no dia seguinte, mas sempre armazenar esse alimento ainda mordo na geladeira. A gente nunca deve deixar esse alimento resfriar completamente fora da geladeira. Quando esse alimento resfria completamente, vários micro-organismos já começam a se proliferar ali. Então existe chance de ter uma infecção intestinal, qualquer outro tipo de contaminação. Olha só que interessante, porque às vezes as pessoas pensam, vai estragar a geladeira, colocar o recipiente quente e tal. Não, mas é o melhor caminho. É o melhor caminho. A geladeira foi feita pra isso, né? A geladeira, ela tem uma circulação de ar e aquele ar que vai passar pelo alimento é que vai resfriar. É claro que a gente tem que ter um cuidado. Quando volta do supermercado e talvez passar um paninho com álcool em algum alimento, em alguma embalagem que a gente veja que tá mais suja, que tem muito pó, então a gente tem que ter esse cuidado, porque às vezes as coisas vão estar na geladeira sem serem tampadas. Então higienizar bem esses alimentos pra armazenar direitinho. Então é importante que esse alimento, ele seja colocado na geladeira, ainda morno e sem tampar, pra que o ar da geladeira passe pelo alimento e resfrie. Depois de uma, duas horas, aí a pessoa pode ir tampar esse alimento. Porque se tampar, vai abafar e aí você vai produzir um vapor e aí as bactérias vão se multiplicar da mesma forma. Então é importante deixar sem tampar, depois de uma, duas horas você tampa. Muito interessante. Olha, uma dica importante pra você que quer começar a levar o seu almoço aí pro trabalho. Em relação ao recipiente, a gente tem aqui três opções. A gente tem a embalagem de plástico, aquela de alumínio, que pode ser essa de Marmitex mesmo, ou pode ser uma de alumínio que dê pra esquentar em banho-maria talvez, e a de vidro. O que você indicaria? Qual seria a melhor opção? Sempre a de vidro. Sempre que puder optar a de vidro, né? É claro que a de plástico ela vai ser mais barata, mais acessível. Às vezes mais prática. Mais prática, mas a de plástico só quando o alimento ele for sempre, estiver frio. Então uma salada ou que o alimento não seja quente, nem vá ficar quente, precise ficar quente, tá? Qualquer salada, qualquer lanche, fruta, pode ser no plástico. O plástico ele nunca deve ser aquecido com o alimento. Substâncias tóxicas são liberadas do plástico e essas substâncias elas engordam e causam câncer. Que são o bisfenol A, os fitalatos e as gicoxinas. Então essas substâncias a gente deve evitar o máximo possível, sempre esquentar o alimento no plástico. Em outra, de uma maneira geral, assim, em casa também evitar colocar no micro-ondas qualquer alimento dentro de um recipiente de plástico? Nada quente no plástico. Hoje as mamadeiras das crianças já estão proibidos o BPA, né? Ele já vem lá falando que o plástico não contém o BPA. Então nada quente no plástico, nem em casa, nem em lugar nenhum, tá? Sempre que for esquentar um alimento no micro-ondas, sempre no vidro. Ou numa porcelana que possa ir ao micro-ondas. Em relação à salada, a gente sabe que tem que temperar e tal. Como que faz no caso da marmita? Tá. É sempre temperar no momento que for consumir, né? Se for uma erva, um orégano, o ideal é sempre temperar imediatamente antes de consumir. É interessante sempre variar dentro do possível. Se não puder levar uma variedade grande de folhas, de três tipos de folhas, que pelo menos tenham duas. Então alface lisa com alface roxa, uma alface americana com uma rúcula e a mesma coisa do preparo dos outros alimentos. Vai lavar o maço de uma vez, vai secar ele bem. Hoje a gente já tem alguns recipientes de plástico que secam as folhas. Então essa é uma dica ótima, porque essa folha bem sequinha, ela vai durar por até uns quatro dias na geladeira ou mais, dependendo da folha se estiver fresca. Bem tampadinha, então ela já fica com a salada pra semana inteira pronta. Então sempre, no mínimo, procurar ter umas duas folhas de verduras. E os legumes variar. Não só o tomate, né? As pessoas falam a salada, só o alface e o tomate. Então colocar um tomate cereja, uma abobrinha, uma berinjela, né? Toda a parte ali de pepino, todos esses palmitos. Valorizar o cru. Valorizar o cru também, né? Então a cebola, pra quem gostar, a beterraba é super bem-vinda. Então procurar variar bastante esses legumes também. E você teria uma dica, assim, em relação à montagem da marmita? Por exemplo, a gente vê que hoje tem alguns recipientes que tem aquela divisória que pode facilitar um pouco. No nosso caso aqui, a gente trouxe três sugestões que vai acabar colocando tudo junto. O que você me diria em relação a isso? Quando vai colocar um alimento que ele tem molho, a gente tem que evitar o contato com todo o resto. Porque senão ele vai ficar mais ressecado e todos os outros alimentos vão ficar com o gosto do feijão, por exemplo. Então o ideal é sempre trazer separado. Vai ser difícil aquela marmita com divisória de vidro, né? Eu ainda não vi, então é difícil. Então geralmente as pessoas podem optar por trazer a salada no plástico e os dois potinhos de vidro. O vidro sempre com uma leguminosa, porque eu sempre indico que a leguminosa faça parte do prato. Pelo menos algumas vezes por semana. Qualquer tipo de feijão, ervilha, lentilha. Ou o grão de bico, que ele vai ser sem o caldo também. Às vezes a lentilha pode vir na forma de salada, mas pode ser uma embalagem separada. Ter sempre o arroz integral. Procurar variar o arroz integral. A gente tem o arroz agulhinha, a gente tem o arroz capeto, a gente tem o arroz preto. Então a cada preparo mudar esse arroz. Não precisa ser cada dia um tipo de arroz. Mas que a cada três dias a gente vá trocando esse arroz pra variar. A gente varia também a ingestão de nutrientes, de vitaminas e minerais que serão absorvidos. Com relação às leguminosas também. Então ou ervilha, ou lentilha, ou grão de bico, ou qualquer tipo de feijão. E não só o feijão carioca. O feijão preto, ele tem bastante ácido fórico. A gente tem o feijão branco, tem o dobro de ferro que tem no fígado do boi. Então ela é a melhor fonte de ferro que a gente tem. É claro que é um ferro que vai precisar de uma vitamina C pra ser absorvida, mas ele é super bem-vindo. Olha que interessante, você pode fugir aí do arroz com feijão comum. Exatamente. Então pode variar isso. E pode ser um arroz preto com acompanhamento de um grão de bico, por exemplo. Não precisa ser o arroz e o feijão. É sempre interessante ter uma leguminosa com algum grupo dos cereais. Arroz, trigo e milho. Porque com essa combinação a gente ingere todos os aminoácidos essenciais. Que a gente substitui a carne por causa da alimentação vegetariana. Outra opção de acompanhamento ao invés do arroz integral pode ser uma massa. Pode ser um macarrão sem glúten ou um macarrão integral. Então, e aí sempre acompanhar com uma leguminosa. Então alguma salada com lentilha, alguma salada com grão de bico. Essa massa pode ser acompanhada por um molho vermelho, por um molho ao sugo. Pode ser um molho mais simples. Mas procurar sempre evitar o molho branco, o molho com quatro queijos. E preferir o molho vermelho. Porque pra levar pro trabalho acaba pesando um pouco. Pesa um pouco e é mais saudável o molho vermelho. O tomate vai ser mais natural, vai ser mais de fácil digestão. E tem bastante licopeno, que é antioxidante. Tem vários benefícios. Não só sem antioxidante, mas ele previne muito a incidência de câncer. E pra acompanhar, variar os legumes. Procurar usar os legumes como se fosse um prato principal. E não como um acompanhamento. Então a gente vai ter abobrinha, a gente tem berinjela, a gente tem abóbora. Então nisso a gente pode fazer um bolinho de lentilha, um hambúrguer de abóbora com grão de bico. A gente tem várias preparações que a gente tem que usar a criatividade e buscar na internet. Hoje a internet facilita muita coisa. Então a gente consegue achar muitos acompanhamentos, sempre com o preparo de vários legumes. E a alimentação saudável acaba tendo na moda. O pessoal falando bastante sobre isso. E a nossa dica realmente é que você faça uso da sua criatividade pra se alimentar melhor. Porque as vezes a pessoa pensa, ai vou levar marmita, o que eu vou ter que levar? Arroz, feijão e uma mistura que o pessoal fala. Mas não, a gente pode ter a criatividade pra estar inventando coisas novas e se alimentando bem. E o que eu sempre falo pros pacientes, esses acompanhamentos que a gente faz com os legumes, vai fazer uma vez só no final de semana. Então vai tirar algumas horas do final de semana, se trabalhar o dia inteiro e a noite ficar muito cansado, algumas horas do final de semana pra se dedicar à alimentação durante a semana. O paciente que faz isso, ele só vai colher os frutos de ter uma alimentação mais saudável, de melhorar a sua saúde e de emagrecer, se esse for o objetivo. Então vai fazer essa preparação numa quantidade maior no final de semana e vai congelar. Então ele vai fazer uma vez o bolinho de lentilha, outra vez ele vai fazer o hambúrguer. A próxima vez ele já vai ter várias opções congeladas pra ele optar o que ele vai estar com vontade de preparar no dia anterior e no dia seguinte ele só vai aquecer. A praticidade é ir na mão porque vai facilitar muito. Pode ser que o trabalho seja na primeira vez, mas depois já vai estar tudo pronto. E por que é muito mais saudável pra gente estar levando o nosso próprio alimento do que ir a um restaurante, por exemplo? É mais saudável porque a gente vai fugir das tentações, né? As pessoas fogem. Então às vezes as pessoas falam, ah, doutora Nádia, mas tinha a batata frita, então eu pego um pouquinho. Tem o pastel, aí tem o bolinho, tem a fritura, às vezes tem uma carne com mais gordura, né? O restaurante não está preocupado às vezes em oferecer só o que é mais saudável. Ele quer oferecer o que as pessoas vão gostar mais, nem sempre que as pessoas gostam mais é o mais saudável. Aí as pessoas têm que procurar em casa fazer preparações que sejam gostosas e saudáveis. Às vezes no restaurante a gente não sabe a quantidade de óleo que foi adicionado naquele alimento, como que foi preparado, se ele foi frito ou se ele não foi grelhado. Então em casa você vai saber exatamente o que você está comendo.